Convido a Bruna Almeida para apresentar o artigo completo, software livre, desenvolvimento humano a partir da cultura produzida socialmente. É um trabalho desenvolvido juntamente com o Ilse Abey, ambas do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Uma ótima apresentação, Bruna. Tá certo, obrigada. Olá a todos. Como eu fui anunciada, meu nome é Bruna. Eu vou estar apresentando hoje esse trabalho, que é uma produção nossa. Eu acho importante trazer que esse trabalho foi inscrito no evento, no tópico Aspectos Sociais, Políticos, Educacionais e Culturais das Tecnologias Contemporâneas. E a gente vai iniciar o trabalho trazendo na introdução a questão de que as tecnologias, elas estão cada vez mais presentes na sociedade que a gente vive, em diversas esferas da vida das pessoas. Então, a gente vê que no lazer, as tecnologias, elas estão cada vez mais presentes nas relações entre as pessoas, nos processos educativos, no mundo do trabalho. Eu acho importante até trazer isso, um exemplo, que na situação atual que a gente está vivendo agora, com a pandemia do Covid-19, né, a gente consegue perceber a relevância e a presença dessas tecnologias no mundo que a gente vive, que nos possibilita manter as nossas relações interpessoais com as outras pessoas, mesmo que distante. A gente tem um acesso a muitas plataformas para lazer. Muitos de nós conseguimos manter as nossas atividades de trabalho em home office, né, A maioria das universidades e das faculdades, ela conseguiu, conseguiram manter seus processos de, seus processos educativos, através de ambientes virtuais, de ensino-aprendizagem e outros recursos também, o que mostra a presença das tecnologias na nossa sociedade. O que vai nos fazer refletir em como pensar os processos educativos dessa geração digital, já que nesse contexto social que a gente vive, as tecnologias estão cada vez mais presentes. Então, a educação, que ela é entendida na maioria das teorias de desenvolvimento humano, como a principal forma de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, e tem como princípio a educação também, o processo educativo, vincular o estudante ao mundo do trabalho, a sociedade, ela vai, tendo em vista esse cenário, que as tecnologias estão cada vez mais presentes, ela vai precisar redefinir os seus processos de ensino e aprendizagem, avisando estudar, capacitar, desculpa, esse estudante, para essa sociedade que ele vai viver, que é uma sociedade em rede, né. A sociedade em rede, é um termo bem interessante, ela é uma sociedade que ela é caracterizada pelo aumento significativo de tecnologias da informação e comunicação, o que vai implicar no número elevado de atividades produtivas que vão depender dessas tecnologias. Na sociedade em redes, muitas profissões, elas vão se reformular, novas profissões vão surgir, e é importante trazer um destaque para o processo educativo, que vai ficar a cargo dele, desenvolver grande parte das habilidades e saberes necessários para essas profissões. Então, para um olhar, com um olhar para o processo de ensino e aprendizagem do sujeito, a gente vai compreender que as tecnologias da informação e comunicação, elas ampliam o acesso ao conhecimento humano acumulado, sendo o software livre uma possibilidade de aprender e compartilhar esse conhecimento. Então, com isso, a gente traz o objetivo desse estudo que consiste em refletir sobre as contribuições que o movimento software livre possui para a produção e democratização do conhecimento. A metodologia desse estudo é importante trazer que ele é um estudo teórico, que a gente vai se amparar nos referenciais da educação dialógica problematizadora e nos referenciais da psicologia sócio-histórica, visando perpassar esses aportes e os preceitos do movimento software livre para a gente conseguir reconstruir e aprimorar os fundamentos teóricos em torno do desenvolvimento humano, dos aspectos políticos, educacionais e culturais das tecnologias contemporâneas. Então, a gente vai iniciar o referencial teórico com o título Movimento Software Livre, Bases Teóricas para a Produção do Conhecimento. A gente vai discutir esses referenciais teóricos, como que a produção do conhecimento é concebida. Então, é importante trazer que o movimento software livre vai surgir com uma indignação contra a proibição de acessar o código-fonte de um software. E ter acesso, ter disponível esse código-fonte, ele vai ser importante para que o usuário consiga adaptar o programa conforme as suas necessidades, detectar erros, sugerir novas funcionalidades. Aqui também a gente vai trazer que para um software ser considerado livre, ele precisa atender a quatro liberdades. E essas liberdades, a liberdade zero, ela consiste em executar o programa, a liberdade um, ela consiste em estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades, a necessidade dois, em redistribuir cópias, a necessidade três, em distribuir cópias com versões modificadas. Essas liberdades propostas no movimento software livre, elas se aproximam muito com a forma com que a psicologia socio-histórica, ela vai conceber a produção desse conhecimento. Como que esse conhecimento é produzido pela humanidade? Então, aqui eu acho importante trazer que a psicologia socio-histórica, ela tem como principais representantes o Vygotsky, o Lentiev e o Lúria, e ainda um grupo de estudiosos que vão ser conhecidos como a escola de Vygotsky. A gente tem, então, o Vygotsky como um representante, o fundador dessa teoria, né? E o conjunto de trabalhos que advém dessa corrente teórica, é importante dizer que na literatura, muitas vezes a gente encontra como denominados como psicologia socio-histórica, teoria histórico-cultural, ou teoria da atividade, mas é importante dizer que adotar uma ou outra nomenclatura é indiferente, né? A gente vai encontrar autores que adotam uma nomenclatura ou outra, mas é importante que esses trabalhos sejam, se eles estiverem compreendidos e fundamentados numa mesma perspectiva filosófica e metodológica, a gente trata desses trabalhos, né? E que é uma perspectiva de uma base teórica de uma psicologia marxista. O que isso vai significar aqui pra nós, no contexto desse trabalho, é entender as condições objetivas e concretas desse sujeito que vive nesse mundo, quais os recursos que ele tem acesso. Por exemplo, é uma pessoa que tem acesso à internet, é uma pessoa que tem computador em casa ou ela tem computador só na escola. E com isso, o que que essa relação, esse ter computador em casa, ter na escola, ter internet, isso tudo vai implicar na relação com que ela estabelece com essas tecnologias e vai implicar nas, também pode implicar nas habilidades e nos conhecimentos que ele vai conseguir desenvolver. Então, nessa teoria, a gente entende que a produção do conhecimento, ela acontece quando o sujeito, através do processo de apropriação, quando o sujeito, ele se apropria dos objetos do conhecimento e desse conhecimento que é produzido pelas gerações anteriores, que esse é um termo que o Lealtierve usa, mas que a gente traz aqui para o nosso contexto, desse conhecimento que é produzido pelas pessoas, pela sociedade, né? E a partir desse processo de apropriação do conhecimento, pela sua atividade, o sujeito, ele consegue produzir novos objetos de conhecimento. Então, também é importante trazer um destaque aqui da obra do Lealtierve sobre a produção compartilhada, em que a gente, ele traz que é impossível pensar que uma única pessoa ela vai conseguir produzir um sistema, ele traz aqui o pensamento lógico, matemático, abstrato, sistemas conceituais. não seria preciso não uma vida, mas mil. Então, isso nos faz pensar que o conhecimento, ele nunca é o conhecimento e a produção de objetos, trazendo aqui para a questão dos objetos tecnológicos, ela nunca é uma produção individual. Ela pode, a gente pode ter uma pessoa que produz esse conhecimento, mas a partir de um conhecimento que existia no seio de uma sociedade. Então, com isso, a gente vai trazer algumas relações entre as liberdades propostas no movimento software livre e a produção do conhecimento na psicologia sócio-histórica. A gente vai começar a trazer algumas aproximações entre os referenciais teóricos, né, e os pressupostos do movimento software livre. Então, a liberdade zero, que consiste em executar, ou que o usuário possa executar um programa, a gente vai entender lá na psicologia sócio-histórica que consiste na possibilidade desse sujeito ter acesso a esse conhecimento e apropriar-se desse conhecimento que ele é produzido pelas pessoas, pela sociedade. A liberdade um, que é a liberdade de estudar o programa e adaptar as suas necessidades, ela consiste em conseguir produzir novos conhecimentos. E a liberdade dois e três, que são as liberdades de redistribuir cópias e distribuir cópias com versões modificadas, elas consistem na possibilidade de compartilhar o conhecimento. Então, a gente já consegue ver, estabelecendo algumas aproximações, que a produção do conhecimento em tantos nos presentes do movimento software livre como na psicologia sócio-histórica, elas têm um referencial de que o conhecimento ele deve ser compartilhado, ele é produzido de forma colaborativa entre as pessoas e deve ser compartilhado. Então, as liberdades propostas, elas promovem a igualdade entre as pessoas ao colocar o alcance de todos, o que não é patrimônio de ninguém em particular, que é esse conhecimento acumulado ao longo da história. Quando a gente vai discutir o modelo de desenvolvimento do software livre, que é um modelo de desenvolvimento bazar, ao contrário do modelo catedral, que ele constitui um trabalho individual e verticalizado, o modelo bazar, ele vai primar por um trabalho colaborativo e horizontal, que vai ser centrado na interação e na colaboração entre as pessoas, o que vai possibilitar que pessoas que tenham acesso à internet e habilidades de programação, elas possam participar desse processo de desenvolvimento do software. O que vai nos levar a compreender o software livre como uma expressão autêntica do potencial colaborativo da internet e um modelo para consolidar soluções compartilhadas. E essa colaboração entre as pessoas, ela acontece através da interação, da argumentação, da contra-argumentação e do compartilhamento de informações, que diz do diálogo que se estabelece nessa relação. Então, as liberdades do movimento software livre, elas fazem, estabelecem uma relação com os preceitos da educação dialógica problematizadora, que é pensada pelo Paulo Freire, que é esse diálogo que deve acontecer no processo educativo, esse diálogo que deve acontecer na relação educador-educando, né, e que a gente vai trazer aqui, que a expressão software livre é uma questão de liberdade, não de preço, o que significa que o software livre, ele deve, ele respeita a liberdade e o senso de comunidade dos usuários. sendo considerada a liberdade por a BEG, a maior interface com a educação dialógica problematizadora. Então, para a educação dialógica problematizadora, a liberdade de expressão, ela consiste em uma condição necessária para a colaboração e o desenvolvimento da autonomia. Aqui a gente vai trazer algumas relações entre as liberdades propostas no movimento software livre e a educação dialógica problematizadora. É importante trazer que essa sistematização, ela vem através das produções da professora Ilse Abeg, que é autora, também coautora desse trabalho, e ela traz a questão de que as liberdades dois e três são as liberdades que mais estabelecem relação com a educação dialógica problematizadora. Elas estabelecem forte relação com essa teoria. Que a liberdade, o fato de redistribuir cópias consiste na liberdade de distribuir cópias de modo que possa ajudar outra pessoa, ajudar o próximo e distribuir cópias com versões modificadas, consiste na liberdade de aperfeiçoar um programa e liberar seus códigos aperfeiçoados ao público de modo que toda a comunidade possa se beneficiar, que é o que a educação dialógica problematizadora preza como o ideal da educação como a prática de liberdade. Então, segundo a autora, essas duas liberdades elas estão relacionadas com a educação dialógica problematizadora porque elas prevêm a relação dialógica entre quem está distribuindo algo e para quem está recebendo essa cópia que só tem sentido, que só vai ter sentido se for útil para quem está recebendo, ou seja, precisa ter um diálogo entre as pessoas. no próximo tópico do nosso referencial teórico que é intitulado Movimento Software Livre Inclusão Social e Democratização do Conhecimento a gente vai discutir a questão da desigualdade social e como o software livre ele pode ter um papel de democratizar esse conhecimento humano, né? Então, embora o conhecimento ele seja produzido pela sociedade pelas pessoas e para essas pessoas nem todas as pessoas elas vão conseguir ter acesso a essas aquisições humanas que a gente aqui a gente tem de aquisições humanas como conhecimento sistematizado como por exemplo conhecimento científico então a gente traz essa citação do do Leão Tchew que ele começa a discutir como que as pessoas têm diferentes habilidades competências diferentes saberes o que que se dá no que que se dá essas diferenças né? Então é importante dizer que por muito tempo dentro das teorias de desenvolvimento o desenvolvimento ele era um processo puramente biológico ele era um processo dado né? E não se não se dava um relevo para o contexto social para os instrumentos que o que aquele sujeito tem contato e que vão influenciar o processo de desenvolvimento dele então o Leão Tchew ele começa a entender que esse relevo social ele vai fazer muita vai ter muita influência no processo de desenvolvimento psíquico desse sujeito enquanto esse sujeito consegue se desenvolver e vai entender que essa desigualdade ela dessas capacidades que o sujeito pode ter ela não é um processo biológico mas ela é fruto de uma desigualdade econômica de uma desigualdade de classes e que é formado no processo sócio-histórico da sociedade então ele traz nessa citação que se um ser inteligente ele viesse de outro planeta para descrever fazer uma descrição de quem é esse sujeito homem que vive aqui dificilmente ele conseguiria fazer uma descrição única observando as aptidões físicas mentais estéticas as qualidades morais de pessoas de lugares diferentes classes sociais diferentes mas isso no entendimento do autor vai se dever não as diferenças biológicas mas sim a desigualdade de classes a desigualdade econômica a desigualdade de acesso que as pessoas têm as pessoas têm as tecnologias e que isso se forma num processo histórico da sociedade o que vai nos levar a entender que nem todas as pessoas têm acesso ao conhecimento sistematizado e as produções da humanidade e esse é fator relevante para compreender o desenvolvimento cognitivo de habilidades e capacidades das pessoas então na atualidade a gente consegue ver que essa desigualdade também acontece hoje no mundo das tecnologias também que na atualidade existe uma enorme variedade de hardware e software à disposição da população só que porém essa disposição nem sempre está ao alcance de todos pelo fato de impedir com que as pessoas exerçam a liberdade zero por exemplo a liberdade de executar entre outras liberdades de distribuir de modificar de adaptar ao nosso contexto e à nossa realidade que é o que uma produção tecnológica deveria primar né e o que vai impedir é o desenvolvimento do sujeito a partir do momento que a gente não consegue adaptar essa tecnologia às nossas necessidades a gente não consegue se desenvolver então trazendo para o contexto educativo a gente vai pensar que implementar práticas educativas mediadas por tecnologias e tecnologias em rede requer a participação colaborativa das pessoas e trazendo como exemplo as tecnologias criativas elas permitem uma perspectiva mais colaborativa de interação e de desenvolvimento do conhecimento o que vai possibilitar a abertura para o processo de inovação pois os estudantes e os professores eles vão conseguir participar desse processo de produção mesmo que seja pela adaptação de algo já existente então nas considerações finais a gente vai estabelecer algumas aproximações entre os referenciais teóricos e vai entender que a colaboração é um conceito central nos três aportes então a colaboração o modelo bazar que é o modelo de desenvolvimento do software livre ele é um modelo colaborativo né e que a gente vai entender que lá na psicologia sócio-histórica que o conhecimento ele é produzido em colaboração entre as pessoas e que o Freire vai ver o Paulo Freire vai ver que a colaboração ela é essencial para pensar uma educação como prática de liberdade dos sujeitos então como sistematização dessa desses aportes teóricos a gente vai trazer um mapa conceitual que vai estabelecer essas relações entre os aportes teóricos partindo do conhecimento que foi a nossa discussão aqui como que o conhecimento é concebido a gente vai ver que no movimento software livre o conhecimento é entendido como um bem público que deve ser democratizado que tem um modelo de produção bazar tem preceitos de liberdade e esse modelo de produção é uma produção compartilhada ela faz uma interlocução com a teoria sócio-histórica que é a forma com que o conhecimento humano é produzido de forma compartilhada e na educação dialógica programatizadora a gente vai ver que o conhecimento ele acontece através da educação que há uma educação baseada no diálogo do diálogo e ela vai precisar ela vai acontecer em colaboração ou seja pela atividade humana ou seja a gente consegue ver que a gente tem uma interlocução em todos os aportes com o conceito de colaboração então a gente traz que com isso a gente considera que os princípios do movimento software livre eles convergem com os referenciais teóricos estudados ao compreender que o conhecimento humano ele é produzido através desse processo de colaboração entre os sujeitos e sendo essa colaboração e a disponibilidade desses saberes como bens públicos indispensáveis para o processo contínuo de desenvolvimento humano aqui estão as referências que ele usou nessa apresentação